Mais um dia vai chegando ao fim Cai a noite escura sobre mim E mais uma vez a solidão Invadiu meu coração Qual confrável sou, Senhor Sem seu toque de amor Dá-me Tua mão Vem me guiar Em Seus braços eu tenho paz Eu entregarei hoje o meu coração Forte sou contigo, Pai Sei que os dias sempre vêm e vão E problemas sempre existirão Mas com Seu amor a me envolver Nunca mais irei temer Como sou feliz, Senhor Em Seus braços de amor Dá-me Tua mão Vem me guiar Em Seus braços eu tenho paz Eu entregarei hoje o meu coração Forte sou contigo, Pai Dá-me Tua mão Dá-me Tua mão Eu entregarei hoje o meu coração Forte sou contigo, Pai Forte sou contigo, Pai Taimer Em Seus braços eu tenho paz Amém.